Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. 5 benefícios do feijão azuque Todo mundo sabe que brasileiro adora feijão. Apesar do Brasil concentrar cerca de 4 mil tipos diferentes do grão, segundo o banco de dados da Embrapa, a maioria das pessoas não costuma variar muito. No entanto, experimentar diferentes tipos de comida pode ser uma experiência e tanto, e bastante saudável. Por exemplo, você já ouviu falar do feijão azuque. Originário da região da Ásia e do Himalaia, é amplamente utilizado na culinária japonesa. Tem uma cor avermelhada e grãos bem pequenos e tem o nome científico de virangularis. Suas propriedades nutricionais são bastante interessantes. Vão desde ajudar na regulação dos níveis de açúcar e colesterol até atuar como diurético e importante fornecedor de proteínas para o organismo. Porém, os benefícios não param por aí. Benefícios do feijão azuque para a saúde dos ossos O feijão azuque é rico em zinco, cobre e magnésio, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos. As propriedades nutricionais do feijão azuque podem ajudar, inclusive, na prevenção de doenças ósseas, como a osteoporose. Na gestação o feijão azuque possui ácido fólico, um elemento essencial e obrigatório para as gestantes, principalmente no primeiro trimestre de gestação. O ácido fólico ajuda na prevenção de problemas no tubo neural do feto, o sistema nervoso primitivo do bebê, que podem levar a casos de anencefalia e espinha bífida. Como detox a presença de um mineral chamado molibdênio, que existe em várias partes do corpo humano, mas que se concentra, principalmente no fígado, faz do feijão azuque uma excelente fonte desintoxicante. No emagrecimento, o feijão azuque é um alimento cheio de proteínas e tende a saciar facilmente, por ser de fácil absorção. Além disso, tem poucas calorias. Meia xícara do grão tem apenas 150 calorias. Para desenvolver massa muscular, as proteínas são amplamente utilizadas por atletas para ajudar no ganho de massa muscular e o feijão azuque é rico nelas.